E a gente segue, a gente segue com mais notícias desta sexta-feira, falando daquele caso, né, da jovem que foi morta, morta no interior gaúcho. Primo de Priscila Ferreira Leonardo e mais três pessoas viraram réus na justiça por participação na morte da enfermeira de 40 anos, ocorrida em julho deste ano. O corpo da vítima foi encontrado às margens do rio Ibirapuitã, em Alegreti. Emerson Leonardo foi apontado pela Polícia Civil como mandante do crime. Ele está preso preventivamente desde o dia 13 de julho. Os demais acusados estavam presos temporariamente e tiveram a prisão decretada pela justiça. Os nomes dos demais réus não foram divulgados. A defesa de Emerson Leonardo diz em nota que houve diversas falhas no inquérito. Nove pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O juiz Rafael Esquevaria Borba, no entanto, aceitou a denúncia contra quatro deles, entre elas, né, Emerson. O magistrado considerou que os réus foram motivados por interesses econômicos e planejaram de forma minuciosa a execução do crime. Bom, a promotoria atribuiu três crimes aos denunciados. Extorsão qualificada majorada, ocultação de cadáver e também de associação criminosa. O juiz, por sua vez, aceitou a denúncia quanto aos crimes, então, de extorsão qualificada, majorada e ocultação de cadáver, por entender que não foram apresentados elementos que comprovassem a acusação de associação criminosa. Com a decisão, os réus passam a responder pelo crime na justiça. O juiz também determinou a manutenção das prisões dos quatro envolvidos. Emerson foi preso dias após a localização do corpo da prima. Bom, para relembrar o caso, a enfermeira foi vista com vida pela última vez em 19 de junho, após sair da casa de Emerson. De lá, Priscila iria para a casa de uma prima, a cinco quilômetros de distância, onde estava hospedada. O corpo da enfermeira foi encontrado pela polícia em 6 de julho, às margens do rio Ibirapuitã, que corta a cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Priscila foi enterrada no dia seguinte, na presença de familiares e amigos. A perícia indicou morte por estrangulamento e apontou lesões causadas por espancamento. Priscila morava e trabalhava em Dublin, na Irlanda, desde 2019, e viajou a Alegrete, cidade onde nasceu, para visitar parentes. O último emprego dela no Brasil foi em um hospital da Serra. Ela havia se mudado para a Europa para aprender inglês e se qualificar na profissão. Segundo o advogado Rafael Undermach, de Oliveira, que representa a enfermeira, ela teria feito uma permuta envolvendo a porcentagem de um imóvel para ficar com a parte de um campo que havia sido doado ao primo. A doação de parte do campo teria ocorrido pouco tempo antes da morte do pai de Priscila. Segundo Oliveira, o primo cuidou do pai da enfermeira por algumas semanas, quando o homem estava doente. O pai de Priscila morreu em 2020. Metade do campo ficou para a enfermeira e a irmã dela, por direito, e os outros 50% ficaram para o primo, mediante doação. Metade da casa onde o pai morava já era de Priscila, em razão do inventário de sua mãe. A outra metade era objeto de um outro inventário do pai e ficaria para a enfermeira e a irmã. De acordo com Oliveira, Priscila não tinha interesse na casa. Então, entre o fim de 2021 e o início de 2022, ela teria feito uma permuta de sua parte no imóvel pelo percentual do campo que o pai doou ao primo. O primo teria vendido a parte dele do campo para uma terceira pessoa, ficando com a casa e o dinheiro da transação. Em junho de 2022, foi feito um acordo para o primo pagar o valor da venda do campo para Priscila em seis meses, de julho a dezembro. Segundo o advogado, não houve pagamento. Em janeiro de 2023, o representante de Priscila ingressou com uma ação de cobrança. Então, está aí o caso do interior gaúcho. O primo e outras três pessoas viram réus por morte de enfermeira em Alegrete. Priscila Leonardo foi encontrada morta em julho, às margens do rio Ibirapuitã. Primo dela foi preso por suspeita de ser o mandante do crime, segundo investigações da Polícia Civil.